Andra, preparadora de texto, take 1. Isabel Cury. Teoricamente, o preparador pega um original ou uma tradução e tem que limpar o texto, digamos assim. Ele vai seguir a linha editorial, ele vai padronizar. Seja de problemas gramaticais, ortográficos, sintáticos, de regência e tal, e seja de informação também, ele tem que pesquisar, ele tem que ver se aquilo está correto. E ele vai, às vezes, ter que dar alguns palpites de tamanho, corte, em geral, sempre é inevitável. Escrever é cortar, então o preparador, às vezes, dá esse tipo de sugestão, ele vai mexer mais na estrutura como roteiro mesmo. O que mais precisa ter é desconfiança e dúvida. Esse livro que eu estou trabalhando, por exemplo, o cara usa muito o adjetivo dissemelhante. E ele escreveu dissemelhante. E, imediatamente, eu lembrei da música do Caetano, Triste Bahia. Eu falei, quem errou, o Caetano ou ele, né? E ele é um nomão? Eu falei, não, deixa eu olhar. E era, o Caetano estava certo, né? Eu imagino esse livro sendo lido em voz alta. Se fica agradável, se é fácil de ler, é sinal que está bom para o leitor. Eu já peguei mais de um furo em original americano, por exemplo. Furo de data. Então, o fulano escreve lá que, 30 anos atrás, ele conheceu uma garota, não sei o quê. Ele já situou que está escrevendo em 88. Aí, lá pelas tantas, ele fala que, ah, em 56 eu comecei a namorar. Espera aí. Volta tudo lá, vamos lá e tal. Qual é o problema aí, né? No fim, para livros, a editora que eu trabalho, sempre me manda para eu ver como ficou. E, nossa, aquilo tem nome e sobrenome, né? Tem a capa, tem a roupa. E é muito bom ver um trabalho super bem feito e, quando o autor fala ok, tá bem, também dá um enorme prazer, porque é trabalhoso. Por incrível que pareça, tudo indicava que fosse uma profissão que fosse acabar, há um tempo atrás, não muito, e os trabalhos só aumentam. Tchau. Tchau. Tchau.